Hora de tirar todas as dúvidas de vocês sobre cabelos. E é claro que pra falar de dúvidas de cabelo, eu estou aqui com a Dani Viles. A Dani que foi... Posso não ser que foi um presente que eu ganhei no ano passado? Posso, né, Dani? Porque a Dani, ela tem um... Ela faz um cronograma capilar maravilhoso. Quando a Dani chegou em mim, eu tive uma quebra química que todo mundo sabe, é só ver os meus vídeos antigos. E a Dani, como num passo de mágica, ela transformou o meu cabelo. Dani, esse método é teu, né? Tu que elaborou e criou esse método. Na verdade, o cronograma capilar eu acabei desenvolvendo da minha forma porque eu não trabalho com uma única marca. Eu trabalho com várias marcas vendo dentro do meu conceito o melhor de cada uma pra fazer a reposição no cabelo da cliente. Então a gente faz a reposição de vitaminas, aminoácido, polímero, água, que com o excesso de química a gente vai perdendo. E aquele cabelo, em vez de ficar brilhoso, ele vai ficando opaco e quebradiço. É, porque não adianta assim, ó. Tem pessoas que vão pro salão toda semana e isso não quer dizer que o cabelo esteja saudável, não é, Dani? Porque tudo depende de como é que o profissional vai cuidar daquele cabelo. Sim, até, por exemplo, hoje em dia tem muito aquelas escovas expressas e acaba tendo muito... Da forma que o profissional seca o cabelo ou até muito babyliss, excesso de babyliss com o cabelo sujo também, isso interfere e o cabelo vai perdendo a vida dele, aquela maleabilidade. Então é impressionante como a cada semana da aplicação do cronograma a gente vai percebendo essa mudança, essa vida no cabelo. Sim. Não é? E vou avisar pras mulheres mais maduras que são aquelas que acham que porque amadureceram o cabelo não tem brilho, não tem vício e tem sim. Existe cabelo bem cuidado e cabelo mal cuidado, não é? Ah, sim. E o cronograma capilar, ele nos devolve todo esse brilho no cabelo, toda a saúde do cabelo e, claro, consequentemente ele nos rejuvenesce, não é, Dani? E sem contar que ele é totalmente personalizado. Claro. Então, assim... Cada pessoa tem uma necessidade, né? Tem cronogramas que, às vezes, é de uma semana, tem cronogramas que é de um mês, dois meses, que nem o nosso foi de dois meses, pra dar um choque de nutrição, de reposição imediata pra gente poder fazer química ou até, por exemplo, às vezes a cliente quer fazer uma transformação e não consegue, justamente porque o cabelo não tá vitalizado e a gente consegue fazer todo esse processo trazendo o cabelo tão desejado em cima do cronograma. Semana que vem, é claro que ela está aqui comigo porque a Dani está sempre aqui comigo. Seja por vídeo, seja presencialmente, mas é que a agenda dela é lotada e a gente conseguiu, assim, essa brechinha hoje na agenda. Mas se você quiser falar com a Dani, ela atende a domicílio, ela atende no salão, enfim, ela pode ir até você, né, Dani? E a gente dá um jeito. Dá um jeito. Semana que vem, a gente vai estar aqui com a Dani Viles dando continuidade a esse nosso assunto de hoje.